Música Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela presença de vocês todas e vocês todos. É uma alegria estar aqui nessa sessão livre, no sexto Enamparque. Meu nome é Otávio Leonidio e junto com Agnaldo Farias estamos coordenando essa mesa, essa sessão livre, intitulada O Complexo Arte e Arquitetura, Caminhos, Derivas e Impasses. A nossa mesa é composta, além do Agnaldo e de mim, pela Manuela Milha, que é mestra em arquitetura pela PUC do Rio de Janeiro, o Fernando Ramos, que é doutor e professor da Universidade de São Judas Tadeu, a Ana Carolina Tonetti, que também é doutora e professora da Escola da Cidade, e pelo Guilherme Wisnik, também doutor e professor da FAUSP. Eu vou ler aqui rapidamente uma pequena apresentação, um texto que a gente escreveu e que fala um pouco dos objetivos, do propósito da mesa, e depois a gente passa as nossas apresentações, serão apresentações de 15 minutos, a ideia é que a gente fale durante uma hora e meia os membros da mesa e depois a gente teria uma meia hora para conversar sobre essa relação da arte e da arquitetura. Antes de ler, então, essa ementazinha da nossa mesa, queria, obviamente, dizer, em nome da mesa, que a gente espera que todo mundo esteja bem, com saúde, com ânimo, no meio dessa situação terrível pela qual a gente está passando no Brasil, no Brasil mais do que em outros lugares do mundo, o que a gente pode perceber. Então, os seis trabalhos propostos para essa sessão livre tematizam aquilo que o crítico estadunidense, Ralf Foster denominou, em livro homônimo, o Complexo Arte-Arquitetura. Não se trata aqui, contudo, de aplicar ao contexto local os conceitos e categorias propostos pelo crítico e, menos ainda, buscar identificar nesse contexto casos análogos aos descritos por ele. Se há algo importante no livro de Foster é ter demonstrado que, com o advento, nos anos 60, da chamada arte contemporânea, esse arte contemporâneo entre aspas, e, muito particularmente, o que a crítica Rosalind Krauss denominou a escultura no campo ampliado, a natureza da relação arte-arquitetura substantivamente se altera. As consequências e desdobramentos dessa mudança seguem desafiando a crítica de arquitetura de uma maneira muito peculiar e desconcertante. Afinal, o que se põe à prova e, eventualmente, se inutiliza não é nada menos do que um vocabulário crítico com o qual faz, pelo menos, um século a arquitetura da vanguarda vem sendo vista, criticada, avaliada. É nesse espaço impreciso que, tentativa e especulativamente, os trabalhos ora propostos se movem. Então, eu passo agora a palavra para a sua fala a Ana Carolina Tonetti. Carol. Obrigada. Obrigada, Otávio, por nos encorajar a preparar essa sessão. Obrigada também a Manu por toda a atenção ao longo do preparo. E obrigada à organização da Enamparque. Eu vou compartilhar minha tela. Vou tentar me ater aos 15 minutos. Acho que consigo. Vamos lá. Bom, essa apresentação, então, ela trata de duas exposições que aconteceram numa de São Paulo, a P33, Formas Únicas da Continuidade no Espaço, de 2013, e a Marquise e o Man e nós no meio de 2018. e ambas integram um subcapítulo que eu destaquei da minha tese Interseções entre Arte e Arquitetura, Práticas Espaciais Críticas, que foi orientada pelo Agnaldo, na FALUSP, e foi defendida em abril do ano passado numa banca da qual o Otávio Leonidio fez parte. Então, assim, eu começo com um brevíssimo resumo sobre a tese, para que a gente possa compreender a sua estrutura, a hipótese, e aí fica mais claro esse recorte. Então, a tese parte do estreitamento de limites entre Arte e Arquitetura, particularmente a partir dos anos 60, tendo o espaço como uma noção central para a compreensão dessas diluições entre a produção de tridimensional e a arquitetura. Então, para isso, na tese, eu procurei examinar o termo Prática Espacial e o modo como ele foi retomado por uma parte da crítica internacional de arquitetura, a partir dos anos 90, embasados pelas formulações do filósofo Henri Lefebvre, no livro A Produção do Espaço, de 1974. Esses alguns exemplos dessa bibliografia. E eu procurei tentar recortar e pensar a partir do campo da arquitetura para abordar uma produção que me parecia, uma produção atual que me parecia diversa, mais plural e coletiva, que valoriza processos tanto quanto os resultados formais edificados, para especular como essa produção consegue renovar as discussões sobre estratégia de atuação profissional, expandindo pautas éticas e repensando de forma crítica, estética e política a produção do espaço contemporâneo. Então, eu me refiro e trato, na tese, de inúmeros trabalhos, como os do norte-americano, do escritório norte-americano, Raul Sofratelo, como os dos ingleses do Assemble, como do Atelier Bauau, do francês Lacatan Vassal, do grupo transnacional Forensic Architecture, do também inglês Muff, e do brasileiro Vazio S.A., entre muitos outros, cujas atuações estabelecem esses cruzamentos mais fluídos, não só entre arte e arquitetura, mas também entre pesquisa e os meios de sua elaboração e publicização, que se manifestam como uma variedade de ações e intervenções que contribuem justamente para esse embaralhamento das definições e das categorizações mais sedimentadas. E esse embaralhamento que também gera rebatimentos, ao meu ver, nos processos de documentação e nos meios de representação arquitetônico, à medida em que passam a se valorizar mais registros, relatos de intervenções e de situações, produzindo justamente um choque entre essas temporalidades da produção tradicional da arquitetura. Ou seja, de um lado, essa abstração do espaço projetado antecipadamente e, de outro, um projeto que se expande e passa a enfatizar justamente as camadas discursivas, refletindo sobre seus meios de produção, representação e comunicação. E aí, o recorte que eu escolhi apresentar hoje, que parte da tese, eu escolhi por algumas razões que eu acho que são importantes aqui de anunciar. Primeiro, para situar esse debate na cidade de São Paulo e, em especial, numa mesma instituição que é o MAM de São Paulo. e também a escolha do MAM pela relação imbricada que ele tem com a Marquise de Ibirapuera, com um espaço que é projetado como elemento de ligação entre os edifícios que ocupam o parque, mas que, por ter aí um caráter desprogramado, se torna um espaço muito emblemático para a cidade de São Paulo, pelo modo como ele se dispõe a essas transformações imprevistas e os usos que acontecem sobre a Marquise. E aí eu trago esse desenho que foi produzido pelo Eduardo Gurian, que tratou justamente dessa tentativa de entender esses processos sobre a Marquise na dissertação de mestrado dele. E me interessava pensar a Marquise também como esse espaço de acolhimento de manifestações culturais espontâneas e plurais. razão pela qual ela acabou se tornando um dos lugares, um dos espaços públicos mais significativos de São Paulo. E esse recorte também é informado por um entendimento de que, por mais que possam existir engessamentos que enrijecem as programações e as instituições de arte, me parece que os museus ainda são espaços maleáveis para que a gente teste os limites e somem essas capacidades partilhadas entre arte e arquitetura, configurando um campo potencialmente flexível, dadas as programações temporárias e transitórias que acho que acabam favorecendo esses experimentos e a formalização de algumas dessas hipóteses espaciais. Então, acho que esse é um exemplo dos usos recentes da Marquise, inclusive essa, em especial, quando os rolezinhos justamente saem dos shoppings e passam a acontecer aos domingos na Marquise. Então, eu começo pela P33, que foi uma edição do Panorama da Arte Brasileira, a 33ª edição do Panorama, que é uma exposição que foi criada em 1969, justamente quando o Museu I se instala até então temporariamente sob a Marquise. E é também o momento em que o Panorama surge como um programa que pudesse reconstituir o acervo do Museu de Arte Moderna. E aí, eu não vou entrar aqui nos detalhes justamente de todo esse histórico do acervo, porque, por conta disso, acabaria me estendendo demais. E a segunda exposição é a Marquise, bom, a primeira exposição tem curadoria da Lisete Lanhado. A segunda exposição, que é a Marquise e o Maio Noz no Meio, tem curadoria da Ana Maria Maia, em colaboração com o Educativo do Museu e o Grupo Inteiro, que é um grupo do qual eu faço parte. Então, a P33, eu acho que ela lida com algumas questões bem enunciadas e interessantes para a gente pensar nessas interseções. A gente tem, primeiro, uma questão que a própria curadora coloca, que é uma maneira de interpretar retro-prospectivamente humano. Ela empresta esse termo da curadora Caterine Davi, que empregou na décima documenta em 97, e ela coloca que era interessante pensar a pesquisa dessa exposição para olhar para o passado dessa instituição numa tentativa de se compreender a situação cultural do presente e perspectivas futuras. E é por isso que ela retoma justamente as origens dos panoramas e propõe uma pesquisa que pudesse provocar o Maio a rever o modo como ele elabora e conta sua própria história, buscando uma afirmação de identidade a partir justamente desse espaço que ele hoje ocupa, passando desde de uma revisitação da condição nômade do museu, que foi um museu sem sede, que começa em 48 na sede dos Diários Associados, tem um percurso tortuoso na sua permanência na atual sede sobre a Marquise, e essa proposta retroprospectiva vai gerar também especulações sobre possíveis futuros para o museu. Outra questão que a curadoria traz é o papel ou o que seria um artista-arquiteto, que é uma definição que Alanhado coloca no seu texto de curadoria, que seria esse profissional que reúne as ferramentas específicas da formação em arquitetura para utilizá-las transcendendo uma dimensão plástica, para entregar também uma visão crítica do significado de espaço público comum. E é um pouco também pensando nesse lugar que ela convida para integrar a exposição, ela convida sete escritórios de arquitetura para que eles pensassem um projeto do que seria a nova sede de uma São Paulo. e esse, claro, que esse enunciado também está ancorado por uma premissa de que ela imaginava que isso poderia dar uma ausência de restrições, uma vez que esse projeto seria especulativo, poderia ter uma natureza que ela aproximaria mais de uma ação mais utópica e especulativa. E, por último, acho que a P33 também lida com a relação arte-arquitetura a partir da própria espografia da exposição que, segundo a curadora também, ela coloca isso como um enunciado espacial. Então, para falar um pouco também de maneira bem abrangente sem entrar muito nos detalhes, acho que o que dá para dizer sobre os resultados do que essa proposta gerou na exposição foi que boa parte dos projetos que estavam na exposição acabam reafirmando alguns lugares um pouco consolidados da prática. De um lado, a exposição dos desenhos, maquetes dessas futuras edificações reproduziam uma espécie de desconexão que as exposições de arquitetura muitas vezes geram com o público, que é agravada muitas vezes por esses modos de apresentação, as maquetes e os desenhos que são muitas vezes inclusive distanciados do que mobilizaria o corpo. E, por outro lado, também os artistas que se propuseram o mesmo desafio de pensar na instituição talvez tenham caído em propostas mais radicais e críticas que chegam inclusive a suprimir o edifício como um catalisador do que é a experiência de museu. Esse é o caso do projeto do Pablo Leão Bellabarra, que é um curador, mas que entra nessa exposição como um curador artista e que vai olhar para o Ionard Friedman e para o trabalho do Ionard Friedman que se chama Arquitetura Sem Edifício para propor um museu nômade, efêmero, sem acervos, sem paredes, de baixo custo e diluído pelo país, como uma maneira inclusive também de atingir locais mais distantes do circuito consolidado das áreas. E dos projetos arquitetônicos, acho que talvez o projeto do Grupo SP, que é o Museu Difuso e Urbano, também tenha entrado ou tocado mais nessa questão ao repensar o que seria um museu diluído na cidade, retomando a primeira instalação do museu na Rua 7 de Abril e pensando uma experiência que pode ser realmente vivenciada, porque parte da exposição foi justamente transferida para o centro de São Paulo. Havia uma instalação da Dominique Gonzales Forster, teve uma performance do Arthur Lincey e também esse trabalho que a gente vê aqui na tela que foi o Catarata do artista Frederico Herreiro que justamente demarcou um campo superior da Empena onde o Grupo SP projetou o que seriam as instalações mínimas necessárias ao museu. Então, acho que tem aí uma questão que se coloca que é se a exposição é o que define o espaço do museu a explosão dos seus limites para territórios expandidos pode provocar um alargamento do seu panorama cultural como potencial para a reconstrução de museus sobre outras bases. E, por último, nas imagens à direita acho que a P33 possibilita essa análise sobre como os projetos museográficos ou expográficos são cada vez mais convocados com uma camada essencial para se refletir sobre os dispositivos de mediação e de exibição. O projeto foi o projeto do arquiteto Álvaro Razuck e ele olha para um projeto da Lina Bobardi para o MAM de 1983 e tenta ao máximo limpar as camadas que foram se acumulando de dispositivos de exposições e limpa o museu para recompor esse projeto da Lina. Então, segundo também a curadora, ela entende que esse projeto da P33 ele está para além de uma condição secundária de se pensar a suportes e ele se coloca também como um enunciado espacial que se justapõe e dialoga com a narrativa curatorial. E eu acredito que isso é uma questão que ao ver a segunda exposição que é a Marquise humana e nós no meio de 2018 consegue expandir e aprofundar. Como o próprio título enuncia, essa exposição propõe admitir essa história tortuosa do museu em busca de uma sede para superar e superar essa história e enaltecer justamente a singularidade dessa localização pensando a riqueza do que acontece sob a Marquise. Então, é importante dizer que assim, a Marquise Maenosa no Meio era uma exposição de acervo que é algo mais corriqueiro no calendário do museu e ela busca se expandir como enunciado espacial para realmente possibilitar trânsitos entre o museu e a Marquise, algo que já era compreendido como um fluxo existente principalmente pelo educativo do museu que vinha trabalhando num programa público chamado Domingos Mã que surge com mais intensidade em 2013 justamente para lidar com alguns episódios de violência que vinham acontecendo por parte ali do público jovem que frequentava a Marquise principalmente aos Domingos que era aquela imagem lá dos rolezinhos. Então, a curadora que é a Ana Maia ela propõe juntar as equipes ela propõe definitivamente embaralhar os papéis de todas as equipes que constituem essa produção da exposição para que existisse um diálogo bem transversal na construção dessa exposição e é dessa maneira que o educativo e o grupo inteiro passam a ser coautores do projeto. Então, curadoria educativa e artistas arquitetos passaram a conjuntamente tentar torcer essa estrutura de produção para ampliar o escopo dessa exposição e ensaiar essas possíveis rupturas da galeria com sua pretensa neutralidade e que é uma neutralidade que justamente legitima uma série de protocolos e que acaba por nitidamente selecionar públicos. Então, partiu-se justamente que essa energia que poderia ser gerada pelo que acontecia fora e o programa do museu poderia ser mexido e trabalhado gerando mais trânsitos entre dentro e fora. Então, acho que as principais ações dessa exposição que vale destacar foi apostar nessa afirmação da diversidade dos públicos que passam pela Marquise e não necessariamente entram no museu para tentar abrir mais passagens e intensificar os fluxos. Entendendo que o museu pode ser um lugar de afirmação de identidade cultural e expressão cultural tanto quanto a Marquise. Também houve assumir os riscos ao provocar esses cruzamentos e, inclusive, pensando isso de maneira na qual o próprio projeto espográfico pudesse ao máximo reconstituir os acessos que são constantemente fechados e que bloqueiam tanto visualmente como contato e os trânsitos possíveis entre dentro e fora. Depois, reunir público, obras e eventos como parte da exposição do acervo, que, em teoria, deveria só selecionar, fazer uma leitura e um recorte possível para o acervo trazer também trabalhar junto com batalhas de break e de vogue que aconteciam lá, trazer também o grupo de secundaristas que formaram o coletivo Ocupação, que tinha uma peça Quando Quebra, Queima, também trazer essas discussões para dentro do museu e nas interfaces entre o museu e a Marquise. E, por último, acho que tem uma questão que é identificar dentro dessas estruturas brechas possíveis para realizar ações micropolíticas que são manifestas na exposição de diversas maneiras, desde a lista de artistas que equipara os eventos, as obras do acervo, os artistas da coleção aos grupos convidados, ou a ficha técnica que dilui todas as categorias tradicionais entre curadoria, espografia, linguagem e as proposições artísticas, da mesma maneira que também buscou distribuir os valores simbólicos, mas também monetários. E aí, acho que também tudo isso sob um cuidado de tentar respeitar e cuidar para que esses processos inclusivos não incorressem numa exotização dos grupos participantes, nem numa tentativa de validação e enquadramento por parte do museu dessas manifestações. E aí, pensando também a camada da expografia, entender como muitas vezes esses elementos que servem como barreiras e distanciamentos e protocolos de comportamento dentro do museu, como eles também estabeleciam esse trânsito de saírem para a marquise e serem utilizados pelos grupos e voltassem marcados para dentro da galeria. Então, acho que assim eu encerro aqui para tentar ficar dentro do tempo, reiterando que eu acredito nessa potência que as instituições de arte têm como um espaço para se testarem esses limites e para se somarem essas capacidades partilhadas pela arte, pela arquitetura, no sentido de favorecer experimentos que possibilitam formalizar uma série de hipóteses espaciais que se manifestam física e discursivamente. E acho que isso não é também um caso isolável, acho que existem inúmeras outras experiências, como o outro mesmo, esse trabalho de 2011 do Carlos Teixeira na 29ª Bienal que teve curadoria do Aguinaldo e que eram também essas estruturas de papelão corrugado que acabou se tornando um caso exemplar de um elemento arquitetônico mais indeterminado e que fica ali mais disposto para essas manifestações e participações do público para completá-lo como obra. por hora é isso. Muito obrigado, Carol. Então, seguindo o nosso roteiro aqui, eu passo a palavra imediatamente para o Guilherme Wisnik, que vai apresentar o trabalho Artistas e Arquitetos, Papéis Invertidos. Muito obrigado, Otávio. Entrou aqui... Estão vendo bem a apresentação? Sim. Está ótimo. Então, vamos lá. Sem mais delongas, a tarde é longa e somos muitos. Então, o Saúdo, a organização do Sexto Anan Parque e espero que essa mesa possa trazer questões interessantes para a conversa posterior. Trata-se, justamente como foi explicado inicialmente aqui pelo Otávio, de pensar essa questão desse complexo arte-arquitetura à luz de uma ideia de campo ampliado. Se a Carol Tonetti tratou de duas exposições em São Paulo, numa mesma instituição, recentes, com artistas brasileiros, a minha comunicação vai para uma... para um olhar bem mais amplo e trata de um contexto predominantemente norte-americano ou estadunidense dos anos 60, do século passado até hoje. Isso é, tentando pensar quais são algumas das questões que levam a uma espécie de quebra de paradigma no momento mesmo em que o movimento moderno entrava em crise e, portanto, abria-se uma nova fase que pode ter sido chamada de pós-moderno num primeiro momento ou de arte contemporânea ou de contemporaneidade, como se queira. Mas o que eu vou tentar pensar é de que maneira nesse momento de crise e, ao mesmo tempo, de abertura, como fica claro com o termo campo ampliado, é uma abertura de possibilidades, de alguma forma o lugar social e também a inscrição social e o lugar poético, se é que eu posso dizer assim, de artistas e arquitetos, parecem trocar de posição, como se um quisesse ser o outro. É disso que eu vou procurar tratar aqui. Então, eu começo mostrando num momento recente, já nesse nosso século e milênio, uma situação em que tornou-se claro como, de repente, em diversas exposições, em museus consagrados de artes plásticas, arquitetos mostravam trabalhos de natureza artística. Portanto, não apenas trabalhos claramente identificados com a construção civil, com uma ideia de funcionalidade, com a ideia de um edifício que você penetra, mas também, claramente escultóricos, como no caso aqui dessas esculturas do Santiago Calatrava, mostradas no Museu Metropolitan de Nova York em 2005, assim como o protagonismo das pinturas, das telas com tinta acrílica da Azarra Hadid em exposições retrospectivas da obra dela, sobretudo, uma grande exposição retrospectiva ocorrida no Museu Guggenheim em Nova York na mesma época. isso é no início dos anos 2000. A gente sabe o quanto essas pinturas da Azarra são constitutivas do discurso que ela mesma construiu para a arquitetura dela, mas o fato é que, no momento recente, isso é já no nosso século, parece que, por uma série de razões, os próprios museus resolveram consagrar essa ideia. e, ao mesmo tempo, também fora dos museus, a gente também percebe que a produção, digamos, heterodoxa de alguns arquitetos contemporâneos extravasa ou extrapola o campo específico da arquitetura para aparecer no mass-media de maneiras diversas, como aqui, no chapéu que o Frank Gehry desenha para a Lady Gaga. a gente sabe o quanto o próprio Gehry ou a Zaha também desenham joias, desenham sandálias, não apenas luminárias em formas de peixe, que são, a gente pode dizer, que são objetos de design, de uso, mas, enfim, ampliam muito esse escopo de produção que ganha, inclusive, uma centralidade midiática, o que faz, não por acaso, com que o próprio Gehry se torne personagem dos Simpsons, o que é um fato bastante significativo na história da arquitetura. Vamos pensar, eu queria pensar essa aparição do Frank Gehry num episódio dos Simpsons, considerando a luz, digamos assim, dos raciocínios de Rencorras no texto O que aconteceu com o urbanismo? Ponto de interrogação. Esse texto do Rencorras, que eu acho que é um dos textos mais interessantes, e ele tem alguns interessantes, mas, nesse texto, ele faz uma espécie de autocrítica geracional, ele fala a minha geração foi responsável pela morte do urbanismo, a minha geração é a geração que fez o maio de 1968, essa geração que criticou tão ácidamente o urbanismo como ciência, essa ilusão do controle dos espaços da cidade. Bom, nós somos responsáveis pela morte do urbanismo, porém, essa morte ocorreu no momento em que o mundo mais precisava do urbanismo, nos 70, nos 80, quando as cidades explodiram e se tornou impossível, e era muito necessário tentar regrar esse crescimento descontrolado, não havia mais urbanismo para fazer isso. O que aconteceu? A arquitetura se hipertrofiou, na ausência do urbanismo, foi o edifício arquitetônico emblemático quem, de alguma maneira, se tornou responsável, entre aspas, por recuperar uma cidade, como em Bilbao. Então, a hipertrofia da arquitetura acompanha a morte do urbanismo e, com ela, com ambas, a elevação do arquiteto é a figura de grande estrela midiática nesse nosso mundo de glamour. Portanto, esses arquitetos, e aí a gente, quando quem já assistiu o filme Sketches of Frank Gehry, do Sidney Pollack, aparecem imagens muito reveladoras do Gehry projetando no escritório junto com os assistentes, construindo, por exemplo, amassando papel sulfite ou papel crepom e jogando em cima da mesa e todos olhando por vários ângulos para aquele papel na mesa para ver se ficou boa a proporção ou não, etc. Se fica boa a proporção. Não é nem o Gehry quem amassa, é o assistente. Mas, uma vez que se chega àquela forma desejada, esse papel passa por um escaneamento super sofisticado e se transforma em uma série de vetores que vão para o projeto. O fato é que isso tudo mostra o quanto, nessa produção arquitetônica, ultra-high-tech e contemporânea, de alguma maneira parece que o arquiteto se aproxima do lugar em que se concebia o artista, o artista em seu ateliê, moldando com a mão objetos que eram criados com uma proximidade muito grande dessa volumetria, etc., quando, na verdade, antes disso, no período moderno, como a gente sabe, o grande paradigma para a arquitetura era criar, de forma industrial, estándares, padrões, produção em série, etc. Já, agora, passando para o campo das artes plásticas, eu sei muito bem que eu não estou falando de todos os artistas nem de todos os arquitetos, eu estou fazendo um recorte, mas é um recorte que, segundo esse discurso, ilumina momentos hegemônicos, tanto de artistas quanto de arquitetos desse período, isso é, dos anos 60 para cá. Já os artistas, sobretudo aqui também, norte-americanos, eu estou primeiro mostrando Robert Smithson e Richard Serra, ao invés de trabalharem em seus ateliês, moldando, modelando objetos ou pintando, lançam-se a um tipo de trabalho absolutamente industrial ou impessoal ou que, por exemplo, no caso do Serra, tem como ateliê um estaleiro naval. ou então que ambos mobilizam equipes de operários, maquinário pesado, tratores, escavadeiras, helicópteros, o Spiral Jet, o quebra-mar espiral no qual eles estão andando, ambos aqui na imagem abaixo, é um aterro de pedra em cima de um lago, tanto é uma construção de obra de infraestrutura. Então, vejam que, não apenas, digamos, materialmente ou poeticamente, mas também praticamente e mobilizando as equipes de trabalhadores, estamos falando de artistas que estão se aproximando muito do campo da arquitetura ou até da engenharia. sobre isso tudo, de alguma forma, essa frase muito sintética do Michael Heiser incide de uma maneira precisa, num debate com outros artistas contemporâneos em que ele diz que o trabalho de arte não é, no momento em que eles estão trabalhando, em 1970, o trabalho de arte não é posto em um lugar, ele é esse lugar. Isso é, o artista não produz no seu ateliê e desloca esse objeto para um espaço. Ele opera diretamente sobre o espaço e ele cria esse espaço. De alguma maneira, assim como no belíssimo texto do Ivalan Bois sobre o Tilted Arc do Richard Serra, ele diz, muito bem, temos ali uma grande peça de ferro em uma praça, mas não é uma peça posta em uma praça. Depois que aquela peça é posta em uma praça, temos uma escultura praça. A praça já não é mais a praça que era antes. A praça e a escultura se tornaram um grande complexo. Assim como quando Mata Clark se apropria de construções pré-existentes, como se fossem ready-made e corta, ao cortá-las, não é mais uma casa de New Jersey cortada, é uma outra, uma terceira coisa que surge. Portanto, a intervenção transmuta os objetos iniciais ampliando muito a escala e operando com instrumentos que não eram tradicionais das ações artísticas. Nelson Félix, em São Paulo, no Terceiro Articidade, ao cortar e pendurar larges de concreto do moinho, faz operação semelhante, assim como José Rezende ao suspender vagões de trem abandonados à beira da linha férrea na Zona Leste, fazendo uma espécie de contra-relevo de tattling gigantesco, também ready-made, com objetos existentes que são esses vagões, tratando da tensão e do peso, assim como Rachel White Reid, quando concreta o vazio de casas que desapareceriam, que seriam demolidas e, no momento em que elas desaparecem, o que surge é o avesso delas, uma espécie de monumento funerário da arquitetura agora ausente, ou uma espécie de solidificação do ar que as pessoas respiravam e por onde as pessoas passavam. ou também Hans Schabuss, quando convidado a realizar um trabalho na Bienal de Veneza, ao invés de fazer um trabalho dentro do pavilhão da Áustria, ele constrói uma espécie de topografia delirante que engole o pavilhão da Áustria, remetendo aos Alpes daquele país. Com tudo isso, estou já me caminhando para concluir, assim como Héctor Zamora, quando é convidado no Museu Carrillo Hill no México a fazer uma residência de artista, ele toma o pé da letra proposta e resolve construir uma casa para ele morar nesse período. E esse paracaidista, esse paraquedista que é sinônimo de favelado no México, invasor, cria um curto circuito muito potente entre o espaço público e o espaço privado, entre a instituição e o lugar da moradia. Com isso, eu cito o Serra na famosa entrevista ao Peter Eisenman, quando ele, contestando justamente a pacificação que a arquitetura costumava fazer dos trabalhos de arte, transformando em pequenos bibelôs para enfeitar os edifícios, o Serra, ao tratar dos trabalhos da sua geração, da Land Art e da Arte Urbana, ele diz, quando a escultura adentra o campo da não-instituição, quando ela deixa a galeria ou museu para ocupar o mesmo espaço e lugar que a arquitetura e redefine esse espaço e lugar em termos de necessidades escultóricas, os arquitetos se aborrecem, pois o seu conceito de espaço está sendo não apenas transformado, mas, na maior parte dos casos, criticado. Então, é disso que se trata, essa, digamos, essa perda de limite, esse campo ampliado, no momento em que artistas querem ser arquitetos de certa forma, assim como arquitetos querem ser artistas, dá-se, às vezes, uma colaboração, mas, muitas vezes, também um choque ou um embate, uma espécie de disputa por espaço, que também é de escala. Então, encerrando, praticamente, aqui com o Robert Smithson, nosso tempo é muito curto, é um shortcut. Diz o Smithson, a arte hoje não é mais uma reflexão tardia em relação à arquitetura ou um objeto anexado ao edifício depois da sua conclusão, mas um engajamento total com o processo de construção desde o chão e o céu. A antiga paisagem do naturalismo e do realismo está sendo substituída pela nova paisagem da abstração e do artifício. Essa percepção é muito boa para a gente ver, por exemplo, o campo de raios do Walter de Maria, do chão ao céu, quer dizer, é uma arte que passa a querer dar conta do ambiente como um todo, ao invés de ser um objeto anexado a um edifício ou a uma praça. E aí justamente o próprio Smithson responde muito bem a essas questões em uma série de trabalhos, como aqui, quando propõe o Floating Island. Esse é um trabalho que ficou não realizado em vida, o corte de um trecho do Central Park e a colocação desse pedaço de parque numa barcaça que passa a ser rebocada para girar em volta de Manhattan. Mais recentemente, em 2005, esse trabalho foi feito postumamente com a anuência da viúva do Smithson. Com isso, eu termino com a imagem do Memorial aos Veteranos da Guerra do Vietnã, da Maya Lin, de 1982, que eu acho que é uma exemplificação notável dessa perda de fronteiras ou de limites, uma construção que dificilmente alguém conseguiria classificar como arquitetônica ou como artística ou como paisagística e que, portanto, coloca esse curto-circuito do qual queremos tratar nessa mesa em evidência. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, pela sua apresentação. Eu passo, então, a palavra agora diretamente para o Agnaldo Farias, que vai apresentar um trabalho intitulado Daniel Senizzi, Pintura, Arquitetura e Memória. Estou apenas aqui querendo... me entender. Bom, boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui. Eu quero parabenizar a organização da Nampar que é agradecer a possibilidade de apresentarmos os nossos trabalhos. Eu aqui, eu e o Otávio organizamos, fizemos os convites e estamos, na verdade, trazendo a público um diálogo ou uma interlocução, um circunlóquio que já vem rolando há bastante tempo. A minha apresentação também se engata. Aqui é o que o Guilherme falou e aqui eu vou tratar de uma outra ordem, que é quando um artista, no caso Daniel Senise, que é um pintor, quando um artista internaliza ou discute questões atinentes ao campo da arquitetura. Eu tenho a felicidade de vir acompanhando o trabalho do Daniel, visitando o estúdio dele há pelo menos 25 anos, e isso é um privilégio. e venho acompanhando os embates que ele vem tendo, as suas interrogações e o seu acercamento cada vez maior da arquitetura como um tema que o interessa, mas isso vem junto dessa sua chegada à arquitetura ou essa sua entrada na arquitetura, questões relacionadas com a memória. Como o tempo é muito curto, não custa assinalar, não obstante eu estou de ser ocioso, de que a minha comunicação será mais indicativa do que propriamente um aprofundamento, quer dizer, não dá tempo para isso. Isso é um trabalho do tempo que eu comecei a acompanhar o estúdio do Daniel, a entrar, então, essa é uma pintura, por exemplo, que eu vi nascer. Isso é do tempo ainda que a paisagem, ela de algum modo se imiscui, ela se insinua, ela vem enunciada dessa maneira, inclusive funéria, pesada, densa, em contraposição com essa imagem dessa garota levitando. Então, é uma imagem de leveza, uma imagem que remete à infância, mas, ao mesmo tempo, num ambiente espúrio, calcinado, enfim, oxidado, pesado, mas não fosse, porque ele utiliza pó de ferro, laca sobre tela, não é uma alusão a uma realidade pesada. A pintura tem esta matéria densa e pesada. Então, ele fica, de algum modo, discutindo com o ambiente, com o entorno, com o passado, com o fato de que ele faz pintura, que no caso, em 1995, mas ele faz sobre os escombros da própria história da pintura. Tudo o que ele recebe, a maneira como ele processa, é quase uma regurgitação de um processo que é milenar, que é ancestral, que vem lá do afresco, como nós veremos, porque ele vai terminar numa produção voltando ao afresco. Isso aqui é, ele se debruçando sobre a pintura, fazendo uma pintura, que é sobre uma pintura. Esta pintura, o original, é do Robema, que é um artista do século XVII, um artista holandês, é uma pintura muito famosa, que usa muito essa ideia de perspectiva, de profundidade, com um ponto de fuga, uma pintura realista, como é muito constante nas paisagens holandesas, daquela altura, e ele retoma esta pintura e ele provoca uma série de perturbações nela. Vocês leem na ficha técnica que tem esmalte, tem pó de ferro, objetos de madeira, sobre tela e voal. Então, existe mesmo a maneira de uma pátina, um véu, o que embacia, o que nubla a própria pintura, o que deixa meio turva, não é possível aprender-se ao certo, é uma paisagem toda encrespada, revolta, e aqui são colados, isso que ele chama de objetos, são réguas metálicas, e ele cria um outro ponto de fuga. O que, na verdade, ele faz é a história da pintura como a história da sobreposição de representações de modos de se pensar a pintura. Então, o objeto sobre esse ponto, o motivo, é meio afastado, referencial, e o que vem à tona é essa especulação sobre o ambiente em que nós vivemos. Aqui, então, em 2001, aí ele mergulha, de fato, em arquitetura, numa constante, num adensamento cada vez maior. Ele faz essa pintura a partir do museu do Mies van der Rohe, Haus Lange em Krefeld, ele faz em 2001. Agora, chamando a atenção para isso, como é feito, isso é impressão sobre chão, para dizer que isso não é mais uma pintura feita com pincel. Nenhuma das pinturas que ele fará a partir de então são feitas com pincel. O que ele faz é estender lonas, estender tecidos sobre pisos, e ele passa uma cola e depois arranca. E aí, tendo isso arrancado, ele coloca mais tinta, arranca mais, coloca menos tinta, arranca menos, e ele pode, eventualmente, colocar uma base de pigmento, como é o caso aqui, que é predominamente azul, e, graças às tonalidades mais escuras que são obtidas mediante mais ou menos cola, ele faz um desenho numa placa, que pode ser de madeira, depois ele passou isso para chapas de alumínio, porque ficava muito pesada, note que isso tem um metro e trinta por dois metros, e ele faz um desenho e ele cola os tecidos, ele recorta os tecidos. Então, o que se tem aqui é uma colagem, uma pintura que é colagem a partir de uma monotipia, e também é um modo dele mostrar, muito curiosamente, muito indiretamente, obliquamente, o fato de que, quando olhamos uma arquitetura, olhamos a partir de um determinado lugar, que é outro, a partir do nosso próprio repertório, da nossa própria vivência, que é toda embaralhada, quer dizer, não há limpeza, não há nitidez em qualquer processo. Então, essa monotipia, essa impressão, essa é uma frição temporal, mas é uma frição espaciotemporal e é uma frição sobrevivência, sobre o próprio fato do que molda a nossa experiência, o que a qualifica. E aí ele vai trabalhando com diferentes aspectos, de novo, são colagens de impressões, vocês estão vendo que são impressões diferentes, e você visita o ateliê do Daniel Senise, pilhas e pilhas de tecidos, e isso vem de tecidos impressos a partir de chãos, que são chãos diferentes, chãos de concreto, a partir de paredes, ele também passou a fazer. E isso nasceu porque ele, quando era pintor nos anos 1980, ele raspava muita matéria de pintura que se acumulava, que caía no chão, e um belo dia ele percebeu que o chão que resultava do processo de confecção das suas pinturas era muito semelhante à própria pintura que ele tinha realizado, o que, de algum modo, quer dizer que as nossas raspas, que as sobras do nosso processo, que o lixo que nós produzimos tem muito a ver com aquilo que não é lixo, também tem uma indistinção nesse aspecto. E ele utiliza aí, no caso, o referente, são os andames, e ele faz essa arquitetura de andames, e eu lembro de eu discutindo com ele também sobre esse apinhamento, essa floresta, e uma das referências curiosas foi a mesquita de Córdoba, também chamada como uma floresta de colunas, e aqui ele estava pensando numa floresta, num apinhamento de andames. E aí ele vai fazendo essas estruturas arquitetônicas, espaciais, soltas, explodidas, quer dizer, ele lida com axonometrias, lida com diversas formas de representação arquitetônica, e veja que, no caso, o desenho ele vai passando em situações mais ou menos borradas, porque os pisos são distintos, então há um travamento, a tela funciona como a escora, o suporte de diversas linguagens, diversas técnicas que se aglutinam, que se juntam. Ele daí parte para fazer uma série de escaninhos, e note que isso tem três metros de altura por três e dez, então, com isso, a pintura dele vai adquirindo uma feição, um porte de afresco. Ela quer te engolfar a maneira, isso é uma lição que vem dos expressionistas abstratos, refiro-me no caso, nomeadamente, ao Mark Rothko, quando, em 1950, meados dos anos 1950, faz pinturas de grande escala, pensando justamente em engolir, engolfar o corpo do espectador. Isso teve uma descendência extraordinária no campo da pintura. E notem aqui as deformações que ele opera, as imprecisões que ele opera, também sempre jogando com a ideia de que a representação tem uma lógica interna e ela não se refere a um... Embora possa se referir a um objeto, ela tem a sua própria lógica, a sua própria vida, a sua própria carne, a sua própria dinâmica, e ele vai produzir situações muito complicadas, como esta, que são deformações algo vertiginosas. Ele vai, então, promover certos cruzamentos, certos trespassamentos, passamentos que não são apenas de direções, de vetores, de sentidos, são com os planos reversos que vão se entrechocando. E daqui ele parte em 2011 para uma situação de cancelamento, que é muito interessante, onde esta, aqui atrás, é uma das mesas na qual ele utiliza para fazer o corte das telas, porque tudo isso, insisto e lembro, isso são tecidos que são recortados. Esses tecidos são feitos na base do estilete, são produzidos esses planos. Aqui já não, aqui o que tem são as marcas dos estiletes, os números de telefone, os restos de cola, as marcas dos copos de café, que eventualmente são entornados, mais 3 metros, 1,55 por 3 metros. O centro da pintura é uma outra pintura mantida em colo, como que virginal, meio que discutindo também que virgindade é essa, que candura, que estrutura a láctea essa em torno de tanto ruído, de tanto acidente, que é o nosso cotidiano, o nosso trabalho, como é que ele se realiza. E essa tentativa de resto infrutífera, porque isso também será destruído com o tempo, também vai amarelar, também vai se corromper, mas a nossa tentativa de formalização e impor ordem num mundo que é bom, que o tempo todo está em crise, está em processo. Porque a questão toda, como ele aponta, e aí, numa descendência que remonta, por exemplo, à Batai, é que a arquitetura é basicamente uma ruína antecipada. Ou, como dizia o Fernando Pessoa, é um cadáver adiado. Então, você faz a arquitetura e ela imediatamente começa a apodrecer. E, como tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo tem o seu devir, tem a verdade, tem o caminho da própria matéria. Então, não há como sobreviver em Colombo. Nós temos essa ilusão de perenidade, ou, pelo menos, de uma duração maior, mas essa duração, e não me refiro à Bergson, aí é uma outra duração que eu estou me referindo, ela está comprometida, claro, pela vida interior, pelos mistérios dos organismos. Aqui é um ponto de ruptura muito importante no trabalho, onde ele cruza com o trabalho anterior. Ele é convidado para fazer uma intervenção no Hospital Matarazzo, onde teve uma grande exposição em 2014. Ele pega uma sala e a divide no meio, vocês estão percebendo. De um lado, ele a deixa, bom, meio que, de alguma maneira, ele recupera, ele reforma, e, do outro lado, ele mantém como ela estava, como ele a encontrou. Sendo que, no lado onde ele encontrou todo sujo, corroído, ele faz uma tela virginal, e, do outro lado, ele conserva a maneira de uma tela simétrica, uma tela que, na verdade, é a parede que ele encontrou, uma tela destruída. E lembremos-nos que pintura e o formato quadrangular concernem a moldura, concernem a um porte, concernem a um umbral. Quando se fala de pintura, é disso que se fala, é de uma abertura, é de uma passagem, é de uma porosidade no espaço que abre uma perspectiva que, às vezes, não só é matéria visual, mas é matéria para a própria imaginação. Aqui são só duas imagens para que se tenha bem claro esse contraste que ele obtém. E aqui, uma visão parcial, mostrando os jogos possíveis à medida em que você entra nessa instalação, porque aí, o que é arquitetura e o que é a pintura? Aí os termos, efetivamente, se fundem. Ele, posteriormente, irá trabalhar com fotografias, ele faz fotografias na estação de Sorocabana, que é uma estação na cidade de Sorocaba, uma estação de ferro abandonada, e ele faz uma foto e, ao mesmo tempo, cola na foto elementos que são retirados do próprio ambiente. De novo, a sobreposição entre o presente e também apontando para o passado e aquilo que está acontecendo. Quer dizer, as coisas, os termos vêm misturados, vêm de cambulhada, vêm se atropelando, se aborroando o tempo todo. Aqui é um outro exemplo. Nessa mesma Sorocabana, ele pega, lança a mão desses ladrilhos de restos de azulejo que estão jogados no chão, que ele encontrou, e ele cola nessa fotocolagem que tem um metro e meio por dois metros e meio. Aqui, um trabalho para os colegas cariocas especialmente tocante, porque, quando o teatro Vila Lobos se queimou, o arranjo em cinza em prato são carpetes queimados sobre alumínio. Ele, então, se apropria, ele vai até lá e faz uma pintura que, por exemplo, pega o carpete que, aliás, na época do incêndio havia sido colocado de pouco e ele apresenta isso para a sede, novamente, o teatro reformado, para que haja também a memória muito evidente de novo a pintura, como essa passagem para este tempo. E aqui, um trabalho recente que ele realizou na terceira Bienal de Coimbra, em 2019. isso aqui é o edifício central da Bienal de Coimbra. Aqui é um famoso mosteiro de Santa Clara à Nova. Este é um... tem 250 metros esse corredor de extensão e ele fez o mesmo tratamento que nós acabamos de ver no Hospital Matarazzo, abrindo, então, esses espaços nas paredes, sempre criando este conflito, essa simetria, enfiando pinturas que, de alguma maneira, torna presente, atualiza, modifica, melhora o espaço, por assim dizer, melhor, porque não se trata disso, e isso convive junto com, convive com esses ambientes corroídos, erodidos, e sabemos que essa limpeza, essa atualização, que é meio que uma tentativa de restauro, também igualmente está condenado à ruína, porque tudo está condenado à ruína, mas nada permanecerá. Aqui é um outro exemplo dessa mesma parede, que havia uma pequena janela e ficou muito interessante por dois motivos. Olha-se, por três. pinturas de paisagens são aquelas que apresentam uma linha de horizonte, em primeiro lugar, e pinturas são, como eu disse, janelas. Uma janela dentro de uma janela, uma janela real, dentro de uma janela virtual. Por outro lado, uma janela que também é virtual, já que ela foi atualizada. Então, o trabalho tem muitas ressonâncias, tem muitas camadas, e aí eu termino com essa Tate Modern, e ele fala, ele contou-me que ele tem muita vontade de fazer isso com o Ministério das Relações Exteriores, também tirar essa aura dessa arquitetura imaculada, dessa arquitetura incólume, linda. E eu lembro de uma pintura, de uma fotografia do Jeff Wall falando sobre a faxina matinal do pavilhão Barcelona, onde ele colocava um funcionário preto fazendo a faxina daquela pérola da arquitetura moderna, e a discussão é qual é o custo, entre outros, qual é o custo social, qual é o trabalho oculto por detrás. E aqui, nessa Tate Modern, nesse prédio, nessa escada, é uma das Tates existentes da Sweet House, ele mostra esse ambiente totalmente descascado, desfeito, se esvaindo, caminhando já para o seu fim. Era isso, e eu espero não ter estourado o tempo, e já passo a bola. Otávio, quem é o próximo? Obrigado. Muito obrigado, Aguinaldo. O próximo, pela ordem, então, sou eu. Vou começar imediatamente. O título da minha fala é um título que é mais do que provocativo, é especulativo, eu acho, é Depois da Política, Ação, Arte e Arquitetura, Agora. Também agradecendo aqui a organização do Sexto Enampar, que tem, os organizadores e organizadoras que têm feito esse trabalho incrível para a gente estar aqui. tem sido uma semana super produtiva, e queria saudá-los e saudá-las. O propósito da minha fala hoje é apresentar e compartilhar a questão com a qual eu tenho me ocupado nos anos recentes. Que questão é essa? É a questão da ação e do agir, questão sintetizada na pergunta como agir. não apenas como agir na arte e na arquitetura, mas como agir de um modo geral, como agir hoje, como agir agora. A questão me parece oportuna e mesmo urgente, ela está diretamente ligada aos nossos impasses e desafios atuais em todos ou quase todos os espaços da vida. E ela é importante sobretudo porque conduz a uma questão maior, que é a questão da própria definição do que se entende por política e por político. Esse depois da política claramente não coincide, pelo contrário, se opõe a uma ideia de pós-político, que é uma questão que não tem como discutir aqui agora, mas o pós-político seria, de algum modo, uma espécie de imobilização do político e da política. E o que estou propondo, o que estou, de algum modo, sobre o qual estou especulando, não tem nada a ver com isso. Minha fala é uma espécie de... Ela deriva de um texto que eu publiquei ano passado na revista Aviso e que trata muito dessas questões, intitulado Mundos de Ação, Arte e Arquitetura Depois da Política. Eu, de algum modo, estou extraindo algumas coisas dessa fala e desenvolvendo outras. Mas eu quero enfatizar que a questão, essa questão do agir, ela não está presente apenas nos textos que eu tenho publicado, nas coisas que eu tenho escrito, ela é central em uma outra importante frente de atuação minha, que é o ensino, e mais especificamente os trabalhos de conclusão do curso com os quais eu tenho me envolvido nos últimos 10 ou 15 anos, muitos dos quais têm como ponto de partida precisamente a pergunta como agir. Como agir em arquitetura e como agir no projeto especificamente. O caminho que me levou a essa pergunta começa com o meu interesse pela arte dos anos 60 e 70, em especial o minimalismo, o pós-minimalismo, e o que eu vejo como uma espécie de desdobramento do minimalismo, que é a chamada arte da performance. Como muitos de vocês devem saber, como agir é possivelmente a pergunta fundamental de uma parte importante da arte dos anos 60, uma arte que, de algum modo, tem de fato na performance quase como um desdobramento lógico. A arte da performance, pelo menos como eu vejo a arte da performance, é basicamente uma tentativa de responder por meio de ações, ações performativas, a pergunta sobre modos alternativos de agir, modos de agir que não se limitem a reinstituir o mundo e as coisas do mundo, tais como elas não são legadas pela tradição. No caso, a tradição modernista, a tradição do novo, a tradição da vanguarda. E qual foi a resposta que muitos desses artistas e dessas artistas deram à pergunta como agir? Acho que, para começar a responder a essa pergunta, a gente tem que olhar para trás e ver que ela começou a ser respondida quando, justamente em meados dos anos 60, um grupo de artistas olhou para a tradição moderna, em especial para a tradição da pintura, e percebeu que a pintura modernista era também um modelo de ação, que a superação desse modelo impunha a instituição de um modo de ação alternativo, que o primeiro passo nesse sentido era neutralizar a força insidiosa dos dispositivos metafísicos, vou falar um pouquinho sobre essa categoria, os dispositivos metafísicos inerentes ao modelo vigente. Uma maneira eficaz de fazer isso era manipular algum tipo de contradispositivo, quer dizer, um dispositivo eventualmente apto a neutralizar os dispositivos metafísicos inerentes ao modo de ação predominante. Eu denomino esses contradispositivos performativos, dentre outras razões, justamente porque eles coincidem com o advento a partir dos anos 60 da arte da performance, fundada justamente na manipulação de dispositivos performativos. Ora, o que eu tenho tentado fazer no meu trabalho, ele parte de uma espécie de constatação que eu tenho, um pouco semelhante a essa que acontece lá nos anos 60. Como eu escrevi lá no texto do Aviso, se a gente olha para a arquitetura, para o projeto de arquitetura, dá para a gente dizer algo como isto. O que chamamos tradicionalmente de projeto de arquitetura é também um modo de ação. Ele se caracteriza pelo emprego de um conjunto razoavelmente limitado de dispositivos. Vale dizer, um repertório de conceitos operativos, tais como partido, programa, tipo, lugar, contexto e escala, dentre outros. eu chamo esses dispositivos de metafísicos e não apenas disciplinares ou convencionais em razão do vínculo que eles mantêm com o que eu chamo, dá para a gente chamar de metafísica da arquitetura. Quer dizer, arquitetura definida como a condição mesma, como a condição ontológica do habitar. do habitar. E é por esse motivo que eu denomino também, tenho denominado especulativamente, esse modo de ação, ele também de metafísico, na medida em que ali onde ele vigora o fazer, no caso da arquitetura, o projetar em suas múltiplas instâncias, está sempre a serviço dessa arquitetura dotada de uma espécie de núcleo essencial, de uma ontologia, de um ser, o ser da arquitetura. Dito de outro modo, o que esse modelo estabelece é com tudo que diferencia as inúmeras operações envolvidas no fazer arquitetônico, fazer projetual, adotar um partido, definir um programa, atualizar um tipo, delimitar um lugar, intervir em um contexto, respeitar a escala. Sempre a função, a função primordial é sempre reiterar e preservar o ser da arquitetura. E assim como os artistas e performers vêm fazendo a década, o que eu tenho tentado fazer em um certo sentido é investigar como seriam e como funcionariam esses dispositivos performativos, esses contradispositivos, essas coisas que facultam a gente a fazer uma arquitetura que não reproduza esse compromisso com esse ser da arquitetura, como é que eles funcionariam? aqui a gente precisa deixar claro que essa não é uma pergunta propriamente original, que essa pergunta vem sendo feita há 50 anos, dentre outras pessoas, com um destaque por um arquiteto, que é o Peter Eisenman. E a resposta que o Peter Eisenman tem dado a essa pergunta, lá se vão 50 anos, passa pela definição de um dispositivo específico chamado diagrama. O diagrama de Eisenman é de fato um típico contradispositivo performativo, um dispositivo que, como ele mesmo enfatizou, em contraste com o que ele chama do diagrama icônico, funciona como um elemento transformador. eu não tenho aqui como me estender sobre o diagrama de Eisenman. Eu chamo apenas atenção para o fato de que Eisenman chega ao diagrama pelo mesmo caminho que leva do minimalismo à arte da performance, qual seja, a recusa em seguir agindo conforme o que ele chama de tradição humanista. Que se ele chegou, perdão, que se ele age por meio do diagrama é porque, em suas palavras, eu cito, tudo o que conseguimos fazer como humanos é desenhar eixos e lugares. Fecha aspas. O paralelismo com a disposição que a gente poderia chamar de disposição minimalista é claro. O modo como um dos ícones da arte minimalista, o Frank Stella, descreveu, em meados ainda dos anos 60, os impasses com que ele se deparava todo dia no estúdio, fala muito disso. Em suas palavras, quando confrontado por uma tela em branco e tendo à mão um pincel embebido em tinta, havia uma coisa, abre aspas, que eu não iria fazer, eu não iria desenhar com o pincel. E aqui a gente já vê um diálogo dessa frase aqui, dessa disposição do Stella com o trabalho que o Agnaldo acabou de mostrar do Daniel Seniz, o abandono do pincel e uma procura de modos alternativos de agir no campo da pintura, na tradição da pintura. Tanto na tradição da pintura quanto no ofício da pintura. Ali, na lida com os materiais da pintura, com a tela, com o pincel, com a tinta, com a cola. A formulação do Stella me parece é muito clara, sem ambiguidade. Claramente, o que estava em jogo para ele era como agir, como em suas palavras, eu acho essa formulação incrível dele, abre aspas, retirar a tinta da lata e colocá-la na tela, como agir sem ser guiado pelo compromisso de reiterar o ser da pintura. A questão do Weisman, que é completamente análogo, eu acho, que corresponde a essa pergunta me parece muito legítima, porque no campo da arquitetura a pergunta que ele está fazendo é como imaginar outros espaços, ou, para citar o Foucault, espaços outros. Então, por acaso, Eisenman, com seus diagramas, tem tentado desarmar alguns dos dispositivos mais essenciais da própria ideia de arquitetura, em especial as noções de escala, lugar e contexto. E o diagrama é aquilo que permite, que faculta com que ele faça isso. E é aqui que eu acho que o diálogo com a arte pode ser especialmente produtivo para a arquitetura, porque, diferentemente da arquitetura, aí, quando eu falo da arquitetura, eu acho que eu falo da arquitetura do ofício, da arquitetura, do métier, da arquitetura, de uma arquitetura corrente, a arte, ou pelo menos uma parcela da arte, tem conseguido abrir mão do compromisso de fazer, abre aspas, não é essa palavra entre aspas, de produzir lugar. E eu acho que essa é uma discussão importante da gente discutir o que a gente entende por lugar. E, abrindo mão desse compromisso, produzir coisas e espaços que vão muito além dos espaços e das coisas que nós, arquitetos e arquitetas, temos sido, por regra, capazes de imaginar e produzir. Nesse sentido, o chamado complexo arte-arquitetura talvez signifique também, e nesse caso, infelizmente, uma cisão na qual a arquitetura decidiu ceder à arte aquilo que, por definição, deveria ser sua própria razão de ser, aquilo que pode ser sintetizado pelo que o Jacques Rancière chamou, o filósofo francês Jacques Rancière chamou de partilha do sensível que, em suas palavras, supõe a capacidade de, abre aspas, reconfigurar as relações do visível e do invisível, as relações entre os modos do fazer, os modos do ser e os modos do dizer. Fecha aspas. Essa é uma citação que a Carol também usou, se não me engano, na tese de doutorado dela. Não é, Carol? Recusar essa cisão deve ser uma das nossas tarefas atuais. Então, não apenas explorar e fomentar essa relação entre a arte e a arquitetura, mas desconfiar de uma relação instrumental entre elas. Isso acho que é o dado mais importante. A frase com a qual o Guilherme Wisnik terminou a fala dele fala disso. Ele citando lá a passagem do Smithson, acho muito legal do Smithson falar de uma paisagem que é abstração e artifício. Artifício talvez seja a palavra-chave. E, para terminar, vou mostrar a imagem da obra, do trabalho de um artista, um artista carioca, com o qual temos tido um diálogo constante, chamado Eduardo Coimbra. Vou tentar aqui colocar uma imagem do trabalho dele. Eu queria terminar. Alguém tem que habilitar, está desabilitada a minha faculdade aqui de dividir a tela. Sara, será que você consegue botar para mim? Estou pedindo para o apoio o site que pode colocar. Está jóia. Deixa eu ver se eu consigo. Obrigado. Ainda não. A pausa dramática. Posso ler também. O Smithson falava que as artes visuais estavam deixando de ser visuais. Posso também falar sobre uma obra que vocês têm que imaginar aí. Melhor. Imaginamos. Vai lá. deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, ainda não. Assim que te colocarem eu vou te avisar. Entendi. Será que pode demorar, Sara? era para eles estarem aqui, à disposição e atentos. Está ótimo. Acho que não. A gente vai pedir uma devolução de parte da nossa inscrição. Olha, então eu vou ler aqui, gente, e a gente tenta imaginar esse trabalho super bonito do Eduardo Coimbra, que é um grande artista e que tem, não é? Essa ideia do artista arquiteto, do arquiteto artista. O Eduardo Coimbra é alguém que tem explorado muito, eu acho que, na chave do que o Smithson sugere, essa relação muito produtiva dos dois lados, do lado da arte e também do lado da arquitetura, e produzido coisas que eu acho que são muito, muito importantes e instigantes e inspiradoras, mas não apenas num sentido metafórico, alegórico do espaço, mas, se não, do espaço ele mesmo, na nossa maneira de conceber o espaço. Então, sobre um trabalho específico do Edu, eu escrevi assim, que eu chamo do que ele tem feito, o olhar que ele tem lançado e a invasão, no melhor sentido da palavra, a ocupação, melhor dizendo, do território da arquitetura. O rendimento dessas incursões de Eduardo Coimbra pelo território discursivo da arquitetura foi sempre muito alto. Delas resultaram algumas das coisas mais instigantes já produzidas pelo artista. Seus horizontes e paisagens, por exemplo, são bem mais do que coisas estranhas e desconcertantes. São coisas que nos facultam estranhar o modo convencional e, por regra irrefletido, como lidamos com as representações mais familiares do espaço real, natural ou construído. Dito de outro modo, o que essas coisas possibilitam é colocar em questão as noções vigentes de espaço, noções sem as quais o mundo real deixa de parecer familiar e aquele acolhedor e se transforma em um mundo inóspito e impraticável. é isso, gente. Então, muito obrigado. Eu passo aqui agora a palavra imediatamente para a Manuela Miller, que vai apresentar o trabalho entre adesões e desvios, o emaranhar da arquitetura com a arte. Obrigado. Estão vendo? Tudo certinho? Show. Tudo, mulher? Eu queria começar agradecendo o Otávio e ao Agnaldo pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui em uma mesa com eles e dividir esse espaço com o Guile, que é uma pessoa que eu admiro muito, com a Carol e com o Fernando também. Também queria agradecer a organização do Enam Parque e aos demais participantes aqui da nossa sala. Eu vou começar apresentando um panorama geral do que eu elaborei no livro Entre Adesões e Desvios, o emaranhar da arquitetura de Herzog de Meron com a atuação de gente de Sildo Meirelles. E depois eu vou entrar em um recorte específico da minha pesquisa. Eu parto da problemática assinalada pelo crítico Raul Foster no livro O Complexo Arte e Arquitetura. que investiga essa contemporânea vinculação dessas duas práticas e esse diagrama mostra as articulações da tese do Raul Foster, algumas das articulações e também as articulações feitas por mim na pesquisa. No livro ele trata da suposta recuperação estilística da arte de vanguarda por parte de alguns escritórios, o Guile até citou a Zahra e também tem o Dile e o Escofid mais Renfro e o Herzog de Meron. A tese dele é baseada nessa tríptica oposição entre a atuação conceitual, experiência fenomenológica e virtualidade magética, essa oposição mente-corpo-imagem e, por conta disso, ele cria uma moralista redução dessas questões, resultando na condenação das práticas arquitetônicas e na legitimação do fazer artístico do Richard Serra. Ele quase que coloca o Serra como o grande arquiteto da contemporaneidade. Dessa forma, ele dispensa o compromisso de apontar alternativas para a pejorativa crítica que ele elabora e o que faz, o que me leva a procurar o Entry, que seria uma prática arquitetônica que se mostra alternativa a essas polarizações. A atuação do Cildo me ajuda no sentido de que ela desmonta a lógica foisteriana, porque, apesar de ele não se render a mundo do espetáculo, ele também não se encaixa no que o Foister identifica como fenomenológico. Ele complexifica essas relações entre mente e corpo e imagem, não permitindo ser facilmente categorizado. Eu não pretendia também com o Cildo fazer a mesma coisa que o Foister fez com o Serra. Então, as obras do Cildo servem de auxílio para desvelar que parte da arquitetura contemporânea também pode apresentar aspectos desviantes. Eu utilizo o fazer artístico do Cildo para falar sobre arquitetura. Diante disso, eu desconfio dessa seleção que o Foister fez de arquitetos. Me parece oportunista e eu me aventuro na hipótese de que o Herzog de Miron possa ser esse entre que eu persigo. Porque eu suspeito que a trajetória deles não se limite às condicionantes puramente imagéticas e fetichistas insinuadas pelo Foister. É uma prática heterogênea e que me parece difícil de ser generalizada. então, o Schaulager, que é a obra que eu 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 escolhi ela dentre 22 outras obras que eu visitei do Herzog de Miron. ela foi que mais me oi ah tá alguém me interrompeu né então tá mas em um segundo momento do livro eu também faço com que esse emaranhado entre arte e arquitetura se amplie e abordo outras obras do escritório. Já para sanar alguma possível dúvida sobre o Schaulager que não é uma obra assim tão conhecida ela é situada em Basel na Suíça projetada em 1999 construída em 2003 é um edifício que tem como objetivo fundir o armazenamento de arte e exibição também a concepção do nome ela acusa essa conjunção programática porque Schaul é exposição e Lager é depósito e ela é supervisionada pela Lawrence Foundation que pertence à família do colecionador Emanuel Huffman que é um suíço. No Schaulager eu identifiquei tensões e antagonismos potencialmente importantes para entender essa condição de entre que é a hora transgressora a hora ponivente abrindo espaço para que eu estudasse o grau de pertencimento à lógica neoliberal e para que eu também investigasse as possibilidades dessa atuação criar laços entre as premissas opostas por Foster que é a conceituação experiência e virtualidade. Então a análise do Schaulager se dá a partir das articulações das diferentes obras de arte do Sildo e da lógica que rege a vigente arquitetura digital que a gente chama de Star System e eu exploro as condições de entre do Schaulager no que diz respeito às lógicas museais aos juízos estéticos às virtualidades às geometrias aos tempos e às escalas. Hoje eu vou me ater somente às geometrias e às escalas e para falar sobre esse entre geometrias que nesse caso é euclidiana e a fractal eu começo abordando a geometria euclidiana trabalhada pelo Sildo em espaços virtuais cantos ele fez 44 desenhos em papel milimetrado mas só alguns foram executados na escala um para um essa série ela investiga os efeitos virtuais da ortogonalidade a partir de planos de projeção ortogonais não ortogonais aliás então esses trabalhos geométricos eles mostram a coexistência e os descontassos entre realidade e virtualidade a realidade nesse caso ela se apresenta como um espaço não ortogonal e a virtualidade é justamente o que dá a ilusão de que são ortogonais o Sildo cria uma forma de intervir para cada um desses cantos gerando diversos golpes oculares e ele pressupõe também a movimentação do público para criar esse jogo visual essa pesquisa do Sildo ela ainda se desenvolve por meio de outras obras como volumes virtuais e também ocupações e curiosamente o Herzog de Meirão também vai tratar da concepção do espaço euclidiano no Chaulag o edifício do armazém ele estabelece essa concavidade perspectivada que parece ser um ato de acolhimento e respeito a essa casa da entrada a mudança de pavimento ela denuncia isso ela mostra essa suposta massa suprimida do volume arquitetônico e essa linha divisória no piso ela ainda coincide com a projeção da cobertura que passa pelo meio da casa e esse é um detalhe importante para entender essa interseção entre as duas construções esse vazio é concebido a partir da convergência das duas paredes e do teto para o mesmo ponto de fuga criando três planos angulados e essa construção ela visa acabar essa construção visual desculpa ela visa acabar com ela parece criar uma espécie de canto visual isso é que a gente pode falar assim na fachada principal do Schaulager a casa ela acompanha essa mesma lógica do edifício porque se tivesse todos os lados perpendiculares ela ia denunciar essa atitude ilusória proposta pelos arquitetos e a subtração desse volume é a subversão da perspectiva porque representa a própria representação a perspectiva é a representação da distorção de um objeto a partir de um ponto de vista do olhar e o Herzog de Miron opta por fazer um gesto quase caricatural que é construir uma perspectiva em três dimensões e para complexificar ainda mais eles optam por não completar essa perspectiva paralela e criam um vazio do que seria o quarto plano o piso rampado que vai da casa até o edifício ele assume a inclinação inversa do esperado ao invés de ir para cima e convergir com esse mesmo ponto de fuga da parede das duas paredes e do teto ele vai para baixo em compensação eles criam eles demarcam esses dois eixos que constituiriam esse plano rampado com a implementação do plano de vidro então eles abrem essa fenda translúcida entre o piso e o edifício que a entrada do público é o acesso principal bom essa é uma outra fachada do Schallager e fica evidente que os processos que exploram que os projetos que exploram esses processos digitais eles acabam sendo coagidos pelos mecanismos do próprio software esses programas eles funcionam segundo a geometria fractal que estuda fluxos geométricos ao invés de formas estáticas como a euclidiana e eles acabam influenciando na priorização de superfícies e texturas em detrimento de outras questões essencialmente arquitetônicas como o peso a escala e a densidade o Zog de Miron é conhecido pela vasta investigação com relação às fachadas e às peles mas no caso do Schallager não me parece se tratar de algo superficial ela se funde com a tectônica com a escavação do andar subterrâneo desse edifício foi retirado um grande volume de sedimentos e essa matéria foi aplicada no piso externo na casa da entrada e em algumas fachadas do edifício eles estabeleceram técnicas específicas para esse projeto eles criaram formas retangulares que dá para ver inclusive nessa foto a marca das formas misturando esses materiais fósseis com concreto e além disso eles fizeram um desgaste com os jatos d'água de modo que as pedras sobressaíssem gerando uma textura áspera a conformação dessa justamente dessa superfície regular dos cascalhos serviu de base para eles determinarem o que eles chamam de paisagem digital que foi criada a partir de recursos paramétricos e aplicada em diferentes momentos do projeto no tubo usado como corrimão e puxador na grelha metálica como a gente pode ver atrás do tubo que é através da duplicação da escala ela também é utilizada em portões e no revestimento acústico como mostrou na última imagem no foyer essa superfície é ainda mais ampliada na conformação do teto e dessas paredes brancas e polidas e também na subtração do material rochoso referente a essas seções das janelas então esse edifício trabalha mutuamente com a lógica dessas duas geometrias e ainda as complexifica porque ele não aceita a condição ortogonal da lógica euclidiana e não compactua com a condição desmaterializante da incorporação da lógica fractal já no entre escalas eu começo falando sobre o cruzeiro do sul que também aborda a questão da ancestralidade onde o Silvio define que um cubo minúsculo de 9 por 9 por 9 milímetros só pode ser inserido em um espaço expositivo que tenha no mínimo 200 metros quadrados nesse sentido ele insinua que o objeto não caberia em um lugar menor o que faz com que a gente entenda que a presença do cubo é maior do que a sua dimensão tangível o cubo é composto por duas madeiras carvalho e pinho o que tem uma enorme simbologia porque os tupis saudavam os deuses a partir do fogo gerado do atrito dessas duas madeiras e parece que o Silvio quer aludir para o fato de que apesar do lugar dos indígenas na sociedade brasileira ter sido historicamente atrofiado a ancestralidade indígena permanece ocupando de maneira abstrata todo o território brasileiro o Schallager ele também apresenta tensões em relação a escala ele está inserido nesse contexto da globalização que ocasiona uma crise entre o geral e o particular o que provoca consequências também na arquitetura o caráter diagramático do Schallager é percebido a partir de uma visada ideal do todo que é uma visada intangível e inconcebível para quem presencia e experiencia a obra essa imagem ela pode ser sim cooptada e reverberada como ela é no mundo neoliberal mas ela não é capaz de compreender as complexidades da proposta que é uma incansável e fundamental exploração dos detalhes que só é revelada a partir da vivência do espaço e o computador é um instrumento fundamental para esse processo porque essa ferramenta do zoom permite que a gente veja o objeto de muito perto ou de muito longe e a elaboração desse projeto ela se dá muito a partir dessa lógica ela não se deu numa escala fixa o mesmo modelo geométrico ele pode se referir a algo da micro ou da macroescala como foi o caso da paisagem digital como eles chamam que foi aplicada em diversas escalas diferentes no projeto além disso o Herzog de Meirão parece transpor algumas questões da ordem urbana do local onde o Schallager foi inserido para a própria arquitetura a escala da casa ela dialoga com inúmeras residências construídas no entorno com essas pré-existências e a dimensão do edifício ela se conecta com as grandes indústrias que vem sendo estimuladas a tomar conta dessa área de base que está sofrendo muita especulação é nesse vazio perspectivado entre a casa e o edifício que o visitante do Schallager ele sente de certa forma a mesma sensação experienciada pelo vivenciador do Cruzeiro do Sul que é essa estranheza de estar entre escalas então eu aproveito esse espaço aqui do Enam Park já finalizando para levantar a possibilidade de associar as questões abordadas pelas atividades pelas desviantes obras do Sildo com outras edificações e a partir desse entendimento da condição de entre que eu apresento e aproveito também para fomentar possíveis desdobramentos dessa leitura crítica de obras arquitetônicas por meio de outros fazeres artísticos é isso obrigado muito obrigado Manuela e passo então agora a palavra para a nossa última comunicação a do Fernando Ramos intitulada Impossibilidade e de Zato Silva Fernando Obrigado Obrigado Otávio Obrigado Arnaldo pelo convite Obrigado ao Sexta Anam Park pela organização pela possibilidade de encontrar estes velhos amigos eu vou pedir já de entrada desculpas e perdão pela inestabilidade que a apresentação fique fractalizada para utilizar um pouco o trabalho de Manuela como uma coisa prática para esta apresentação mas enfim é parte desse sossego de nossa situação atual para ser mais ou menos rápido visto que temos tão pouco tempo eu me permiti ler um pouco o trabalho que é mais simples para controlar o tempo desde o século XV existe a certeza de que é uma relação entre arte artes plásticas e artes visuales e arquitetura ou porque a arquitetura é entendida assumida e considerada como uma das artes ou porque essa a arte consumação revelação manifestação do sensível afundamenta ou lhe dá sentido Alberti inicia ambas as linhas de interpretação que acabo de mencionar no Rea Edificatória apontando para a determinação artística da arquitetura e para a inclusão dela na trilogia sobre as artes ou estátua e o de pintura evidencia a maneira de pensar em essas irmãs característica do pensamento dos humanistas esta estrutura de separação disciplinar e de inclusão conceitual com múltiplas interpretações permaneceu praticamente intocada por os séculos chegando mais ou menos intacta ao início do século XX quando começou a rachar contudo é interessante perceber que a rachadura na interpretação da arquitetura como uma das artes ou da arte como forma de sustentação e sentido da produção arquitectônica acompanha a própria rajadura na compreensão do que seria a arte em si ainda acompanha questionamentos sobre o significado dos campos ação e significação tradicionales dessas artes plásticas e ou visuales escultura e pintura por exemplo assim não é que a relação entre arte e arquitetura entre em colapso naqueles anos loucos destructivos e criativos de início do século XX mas o que se deve entender é que o que entrou em colapso foi a própria noção da arte que inclui a arquitetura a incorporação da rajadura da arquitetura na fenda maior aquela que se produz nas artes é prova cabal e íntima da relação que durante meio milênio a arquitetura manteve e estabeleceu de forma inquebrantável com a arte da qual não pode ser separada ou excluída arte e arquitetura mantiveram assim uma relação que deve ser considerada como consubstancial nunca secundária ou lateral servil mas pelo contrário com direito de nascença direta e companheira mas a fenda que arraixou a arte tradicional ocidental aquela que teve início com a revolução cubista foi uma fenda fecunda que permitiu o surgimento de outras maneiras de entender e fazer a arte e também a arquitetura as artes visuales entre elas a pintura tiveram vantagens sobre as artes plásticas arquitetura mas também a escultura obviamente pois tecnicamente conseguiram romper rapidamente de forma eficiente e visível com os modelos tradicionais do naturalismo e da mí pensamento artístico obras como a de Tatlin arquitetura para escultura ou a de Maleric escultura para arquitetura são suficientemente evidentes para não necessitarmos de muitas explicações sobre este aspecto ainda assim como corresponde a todo momento de convulsão não só artística mas social política e econômica em resumo cultural as possibilidades foram tantas e tão variadas que uma demora até encontrar um equilíbrio quando esse momento chegou o mundo capitalista recuperado das atrocidades da segunda guerra mundial tinha consolidado o international style dentro da arquitetura como um cânone de arquitetura de ponta e arquitetura se ligava e empunha o design no lugar da arte uma escolha interessante por certo que vinculava a arquitetura ao mundo da produção e da indústria dos objetos úteis a arquitetura que tradicionalmente tinha estado ligada ao mundo da alta cultura e assim a arte passava a integrar o conjunto dos seguidores da reprodutividade técnica perdia inclusive sua vocação nessa arquitetura a ela desde a utilitas litroviana para refletir com vidro e aço a visão triunfante do capitalismo a reação a semelhante posicionamento foi contudo diferente desta vez pode-se dizer que a arquitetura foi sempre entendimentos e desejos das forças dominantes uma vez que sendo receptáculo de importante acúmulo de energia e de bens sempre precisou da sustentação econômica da classe dominante também é certo que durante os séculos sucederam-se formas de fazer arquitetura que colocavam em questões imediatamente anteriores gótico versus clássico clássico versus barroco portuguesismo versus modernismo e assim por diante ainda que poderíamos dizer que nesses casos se tratava de adaptações estilísticas mas o que acontecia nos anos 60 não foi exatamente isso o questionamento ao international style foi claro estético mas sobretudo político defensa ética dos aspectos social disciplinar e sobretudo contestatário do novo posicionamento da arquitetura perante a sociedade o exemplo do new virtual em inglês que se fundamenta novamente na arte é evidente incorpora-se a ela não só porque seus membros foram parte do mundo da arte e seus colectivos mas porque é na arte que encontra justificativa ética e social para actuar as visões do mundo alternam a forma de entender arquitetura assim arquitetos como Venturi por exemplo adiantan a percepção de um mundo volátil incerto complexo e ambíguo que só se consolidará no século XXI mas que estava surgindo nesses momentos asiagos ainda que plenos de vigor e de esperança dos anos 60 essa factura na construção do aparato disciplinar na construção do aparato disciplinar da arquitetura que opõe formas de entender e de fazer arquitetura não por questões estéticas mas políticas e de vertância introduz a necessidade de pensar mais detenidamente no sentido que as questões artísticas têm a formação e o entendimento do que é arquitetura desde o ponto de vista contrário à visão dominante das histórias da arquitetura ou seja desde a impossibilidade e o desassossego uma espécie de dialéctica negativa nesse sentido a ideia de Alison e Peter Spitson sobre o assim achado entre aspas é um bom exemplo sobre a sintomática dessa volta da arquitetura à arte não só porque inclui uma forma de fazer artístico das vanguardias ou objeto B mas porque se identifica com uma fixação da origem de origem do sentido popular que parece garantir a veracidade de sua produção esse encontro com o popular que se generalizou com a arte pop foi resultado primeiro do ambiente de escassez no preguerra do impacto da sociedade de massas resultado do plano Marshall na Europa e do desenvolvimento da indústria nos Estados Unidos e no Japão que abriu as sociedades dos países desenvolvidos para a produção industrial do objeto de consumo e portanto do consumo mesmo da implantação sobretudo na Grã-Bretanha e nos países nórdicos e do frente às imposições de todo tipo desde o sexo à guerra aos trabalhos e à responsabilidade à tradição ao velo das formas certas de fazer as coisas vindas todas do establishment negava-se a identidade entre a realidade e pensamento as coisas tinham que ser pensadas de forma diferente mas também nem tinham que ser pensadas mas encontradas como os objetos dos smiths dos smiths assim 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 a contracultura pretende ser imaculada não no sentido de seu fazer mas de suas intenções que são puras literalmente não comerciais pois a arte é vida cotidiana não metafísica e a verdade dos materiales não espectáculo apesar de bodrilar é a realização da verdadeira identidade humana mas a história tema em desmostrar a incapacidade da humanidade em atingir a liberdade e a emancipação uma vez mais agora no capitalismo tardio onde surge o modelo a possibilidade de emancipação defendida e apontada pelos movimentos da contracultura não passaram de uma miragem as esperanças depositadas na revolução social não são as pseudo-revoluções socialistas da guerra fria mas também na revolução dos costumes promovidos pela contracultura sendo heroídas pela classificação e pela falta real de emancipação no capitalismo mais avançado o que venencia à atualidade máxima de Tafuri dos anos 60 não é possível antecipar uma arquitetura de classe uma arquitetura para uma sociedade livre mas tão só introduzir uma crítica de classe na arquitetura assim não é possível falar de arquitetura sem entender sua dimensão cultural e econômica a quem serve a arte? a quem serve a arquitetura? são perguntas que hoje com a diversidade de entendimento que temos sobre arte e sobre arquitetura parecem não ter sentido mas penso que tem que ser formuladas como forma de enfrentar ou de fomentar o desassossego obrigado muito obrigado espero que não tenha cortado muito um pouquinho mas cortes foram sempre rápidos eu acho que a gente não comprometeu em absoluto a tua fala Fernando então então gente a gente eu não vou fazer aqui o papel de fazer uma síntese o que eu posso dizer é que a minha sensação é que os trabalhos conversaram as falas as apresentações conversaram muito entre si isso assim se eu posso admitir isso me deixa muito feliz porque os trabalhos teve assim uma triangulação uma conexão um emaranhar de conversas e de extensões no trabalho na fala de um com o trabalho do outro isso me deixa super super feliz eu acabei sempre de improviso citando citei diretamente o Aguinaldo a Carol e o Guile na minha fala sem imaginar que isso ia acontecer a gente agora abre para perguntas e comentários se alguém quiser fazer para a nossa audiência alguém quiser fazer uma pergunta quiser fazer um comentário a gente tem um tempinho para isso ainda será um prazer ouvir as perguntas dialogar Carlos Martins aqui dizendo que gostaria de fazer uma pergunta Carlos você pode abrir seu microfone acho que a gente pode fazer as perguntas diretamente será um prazer ouvir a sua pergunta e tentar respondê-la obrigado Otávio obrigado eu vou não abusar dessa história de abrir o microfone eu não vou fazer uma colocação mas de fato uma pergunta sem de que de qualquer maneira não poderia fazê-la sem agradecer todas as colocações você é extremamente estimulante inclusive para quem como eu não tem se dedicado efetivamente ao tema da arte todos os que me conhecem aqui sabem disso mas a minha pergunta é a seguinte já que estamos falando do pós o Abinaldo falou de quando o Cenise era pintor então não é mais o Guilherme nos falou de quando os arquitetos sem deixar de ser arquitetos resolveram virar artistas e vice-versa e o Fernando nos lembrou que afinal de contas não é exatamente no fato de arquitetos de artistas circularem que está a novidade isso já vem de muito tempo a novidade agora é de outra ordem estamos no pós e até onde eu consigo entender vocês nos mostraram em diferentes perspectivas como o que tempos atrás a gente chamava de circuito para falar da arte está tensionado deformado esticado divertido e assim da mesma maneira o que tempos atrás a gente chamava de campo para falar da arquitetura também está tensionado temos aí uma nova topografia cartografia topologia eu não sei a minha pergunta é onde é que fica o mercado em tudo isso porque não sei se a gente está num pós-arte num pós-arquitetura num pós-história num pós-moderno mas certamente não estamos num pós-mercado queria que vocês me ajudassem a pensar isso gente eu gostaria vou quero responder mas eu quero começar se vocês quiserem começar Fernando falou talvez Fernando possa começar respondendo porque Fernando falou de classe e acho que talvez a fala é de mercado também a pergunta do Carlos é totalmente pertinente na atualidade podemos discutir o que é arte o que é arquitetura podemos usar horas dias discutindo isso porque tem muitas possibilidades para responder o problema é um pouco entender para quem serve não é que servem de uma maneira genérica sempre para a mesma coisa não servem para coisas às vezes bastante contraditórias contrárias podemos servir ao mercado e podemos servir ao contra-mercado a situação da arquitetura e da arte ambas juntas tem essas possibilidades eu acho que não devemos esquecer a pergunta sobre o mercado não devemos esquecer em que mundo estamos esse mundo nosso não é o mundo dos anos 20 em algum sentido grato o que não seja é uma pena que não seja mas eu penso que sim que a pergunta de em que mundo estamos que é um pouco essa pergunta de o que fazemos com o mercado é totalmente pertinente a quem servimos para quem estamos trabalhando essas respostas que estamos dando são para quem servemos porque não são para todos isso é mentira não temos como dar resposta para todos nunca daremos resposta para todos talvez essa necessidade de posicionamento político de estar neste lado ou naquele não necessariamente opostos mas em um lado ou em outro é fundamental sim acho que isso precisa ser tocado e isso cria um desassocego enorme que é um pouco esse problema atual um problema de um posicionamento de uma crítica negativa sobre o mundo atual posso fazer um comentário? Tavi? Por favor Guilherme legal então pois é a pergunta do Carlos é capciosa parece que o mercado é um grande ausente de todas essas considerações e é difícil mesmo situar eu queria para tentar chegar na sua pergunta voltar um pouco no caso meu aqui do meu argumento eu acho que o período moderno simplificando muito mas o período das vanguardas esse momento que dura várias décadas que é o moderno parece que ele contém dentro dele muitas possibilidades do campo da leitura do que nós estamos propondo aqui e a que eu faço em particular o moderno pode ser lido por um lado como a síntese das artes ou a obra de arte total a vontade de contaminação geral de uma arte pela outra por outro lado também pode ser lido como o momento da autonomia como o Leo Greenberg o moderno é a definição de cada arte dentro da sua mídia específica e parece que no moderno cabe isso tudo se você ler o Kandinsky ele oscila o tempo todo de um lado para o outro parece que ele não se decide agora a ruptura com o moderno esse momento dos 60 e dos 70 é como se curiosamente se no moderno cabia tudo do modo como eu proponho ler é como se no caso da arquitetura das artes plásticas uma coisa deslizasse para a outra como se a crise do moderno gerasse na arte uma desconfiança em relação à capacidade que a forma tem de ordenar o mundo e no caso da arquitetura ao contrário uma ruptura com o funcionalismo em nome de uma coisa de autonomia da forma posto isso a sua pergunta me parece que quer dizer que no caso dessa arquitetura de joalheria caminha-se para um mercado ultra luxuoso e especializado a arquitetura vai para um mercado associado à arte um mercado de luxo rompendo com a ideia de uma produção padronizada e etc e a arte por sua vez essa produção dos artistas de land art já não cabe mais quase na ideia de um colecionador aliás ela se baseia na ruptura com a institucionalização e com o mercado como se fosse uma arte do puro fazer longe de qualquer amarra mas é claro que na verdade isso não é verdade não se realiza ela depende de grandes instituições no caso norte-americanas existem que dão o suporte para poder se realizar trabalhos que no fundo são caríssimos escavadeira helicóptero e tudo isso então esse ausente mercado é uma questão crucial de fato te agradeço a pergunta posso fazer um comentário aqui bom desculpa interrompi você Aguinaldo pode falar não tinha visto não fala Aguinaldo fala você depois eu falo tá queria agradecer também a boa colocação do Carlos mas não fosse porque me impede de passar um erro eu nunca disse que a pintura Daniel Seniz era um caso de alguém que fazia alguma coisa que não fosse pintura até porque o título da fala é pintura arquitetura e memória nobre Daniel Seniz eu quero dizer que pintura com gente como ele passou a ter outras implicações eu não tratei do mercado como não tratei por exemplo do observador aquele que se relaciona com a arte está indiretamente tratado o mercado o tempo todo quando faz trabalho de 5 metros de altura quem compra e quando faz uma instalação como é que o observador se comporta ele é protagonista da obra não é mais a parte agora gosto muito também que o mercado você é inextrincável inseparável indissociável porque o circuito é composto por todos esses agentes todos esses aspectos claro se a gente passou essa noção você dá a chance da gente esclarecer isso né agora também é preciso lembrar o aspecto disruptivo da produção artística da produção arquitetônica que é da mais alta importância não deixa de ser muito divertido quando o mercado compra um segredo Robert Berry por exemplo que diabo o cara está comprando então a avidez do mercado frequentemente a avidez é tratada como os artistas como aquela espiga atrás do qual o burro vai para fazer coisas que são verdadeiras são ridículas recentemente vimos uma piada como aquela banana que foi pendurada com fita crepe então o mercado também está sendo antagonizado o tempo todo é uma contradição é mas de contradição vivemos então a coisa funciona por aí mas muito pertinente isso para que não seja lido a nossa comunicação não tenha passado essa ideia importante você ter a sua colocação então Carlos eu acho obviamente super importante esse seu comentário e eu acho que dos anos 60 para cá também tem uma resposta clara a isso algumas respostas muito concretas olhando para o mercado do ponto de vista da arte recusar a arte como mercadoria todo o processo de desobjetificação da arte é uma resposta imediata a isso você desmaterializar desmaterializando tornando o objeto de arte não objetual não material você desmaterializando a Lucy Lippert tem um famoso livro chamado Seis Anos onde ela narra tem um artigo famoso também narrando esse processo de desmaterialização ela associa o contemporâneo justamente e se você pega os textos de época tem um esforço tremendo de fato em resistir a isso tem até uma leitura da Body Art que se confunde às vezes com a arte da performance que vê isso nessa chave todo esse processo de tirar do mercado do circuito da mercadoria o objeto de arte então isso eu acho que é uma resposta do ponto de vista da arquitetura tem respostas muito concretas também toda um setor um segmento da produção da praxis que vai para as antípodas da especulação imobiliária das pessoas que vão investir justamente naquilo que a gente num certo sentido que o ethos da profissão passa a negar quem vai se envolver justamente com os assentamentos com as favelas com os mutirões tem uma resposta concreta também a isso agora eu gosto de lembrar que no nosso mundo contemporâneo o mercado não está dissociado do Estado então que a gente tem que estender essa discussão para a discussão do poder então não adianta só falar da mercadoria mas a questão de uma associação perniciosa perversa de Estado com o mercado não é esse que é o pós-político do qual a gente está fugindo não é do Estado que está ali totalmente cooptado pelo mercado e aí a arquitetura e a arte um pouco na chave do que o o Agnaldo falou o papel aí é de fato de uma resistência e eu acho que a resistência principal é da concepção do espaço de um modo geral não é a concepção do espaço e do espaço público desconfiando por exemplo da categoria espaço público que tem que ser problematizada fundamental que são categorias operativas que são fluidas para a circulação dessa associação entre mercado e Estado e aí a arquitetura acho que na sua relação complexa e colaborativa com a arte tem um papel fundamental nesse momento cada vez mais cada vez mais acho isso é pessoal desculpa ter chato a gente precisa começar a encerrar eu queria pedir que antes da gente encerrar as pessoas saíssem que algumas pessoas já começaram a sair quem pudesse ligar a câmera para a gente tirar uma foto da sala só um segundo Sara antes da gente encerrar eu preciso obviamente franquear a palavra para Carol e para Manu se elas querem fazer primeiro algum comentário em relação a essa pergunta muito instigante do Carlos eu vou fazer rapidamente um comentário muito em cima da sua fala também Otávio que eu acho que uma parte do que no final a minha tese também tratava de maneira semelhante a essa desmaterialização da arte a qual você se refere principalmente pelo livro da Lucy Lippert eu acho que existe também hoje uma inserção assim do arquiteto como uma espécie de prestador de serviço que não está atrelado justamente necessariamente a uma forma um projeto de uma maneira mais consolidada justamente no envolvimento também de uma série de processos e aí nesse sentido essas instâncias públicas também fazem parte dessa desses processos procedimentos de trabalho então acho que tem toda uma expansão também desses modos de atuação que estão alterando esses processos de trabalho de contratação e de que tipo de serviço afinal de contas nessa expansão do que a gente vem fazendo o que significa e que vejo aí também inúmeros cruzamentos entre arte e arquitetura maravilha obrigado Carol Manuela você quer fazer um comentário é só um adendo mesmo que dentro do meu recorte o Sildo por exemplo por mais que ele tente desviar do mercado com inserções e com outras obras ele acaba sendo incorporado novamente reincorporado e eu acho que serve a arquitetura também então o mercado ele está ali como você falou ele está misturado com uma questão política com o poder e eu acho que não são coisas desassociadas ele acaba sendo reincorporado de qualquer forma e aliás a obra do Sildo é exemplar nas inserções em circuitos ideológicos dele se tem nenhuma coisa não é esse caráter quase que passando uma rasteira colocando esses vírus que circulam no circuito da mercadoria gente a gente precisa encerrar a mesa eu queria agradecer imensamente as minhas colegas e meus colegas aqui da Sessão Livre queria agradecer também a Sara e todo o suporte mais uma vez a organização da Nampark Carlos muito obrigado pela sua pergunta e agradecer muito muito a audiência a paciência de vocês ficaram aqui escutando a gente para mim foi muito muito produtivo a gente aprendeu muito e espero que a gente continue essa conversa não agora aqui depois da sessão a gente se estivesse em Brasília e ia para a rodoviária de Brasília deu o pôr do sol lá não vai dar para fazer isso hoje tem um papazinho com pronta aqui se quiserem continuar a conversa pode ir lá para uma da sala lá muito obrigado Sara a Sara sugeriu se a audiência quiser ligar as câmeras para a gente fazer uma foto como vocês queiram gente muito muito obrigado mais uma vez a todas e a todos e a todes foi um prazer imenso estar com vocês nessa tarde aqui virtual valeu obrigada gente boa Nampark a todos valeu tchau tchau